A Universidade de Brasília tem uma história de pioneirismo e iniciativas de educação à distância no ensino superior brasileiro. No projeto original da universidade, em 1961, o emprego das tecnologias na educação já estava previsto. Em 1979, a instituição assinou um convênio com a Open University da Inglaterra para ofertar vários cursos de extensão na modalidade à distância. O convênio se estendeu até 1985, mas a UNB continuou incorporando tecnologias em suas ações com o objetivo de aperfeiçoar o processo de ensino-aprendizagem. Como resultado desse amadurecimento, o Centro de Educação à Distância e Tecnologias Educacionais, o SEAD, surgiu em 1989 e, desde então, tem contribuído com a UNB institucionalmente no desenvolvimento de ações de ensino, pesquisa e extensão relacionadas à modalidade à distância, na produção e na utilização de tecnologias digitais da informação e comunicação aplicadas à educação. Assim, a partir de 2006, a UNB passa a atender efetivamente, de forma ampliada e regular, as demandas de formação superior à distância, por meio da adesão ao Sistema Universidade Aberta do Brasil, a UAB, cuja finalidade era de expandir e inferiorizar a oferta de cursos de ensino superior no país, sobretudo em locais distantes e isolados. Esse projeto incentivou a colaboração entre a Universidade e os entes federativos ao estimular a criação de centros de formação permanentes por meio dos polos de apoio presencial. Desde então, a UNB ofertou graduações em Biologia, Administração, Filosofia e tem ofertado cursos de licenciatura em Artes Visuais, Teatro, Música, Geografia, Letras, Física, Pedagogia e Educação Física. Além disso, ofertou anteriormente cursos de especialização, tais como Desenvolvimento Humano, Educação de Jovens e Adultos, Gestão de Saúde, Patrimônio Cultural e oferta atualmente diversas pós-graduações em áreas como Educação, Administração, Contabilidade e Saúde. As ofertas atuais estão distribuídas em mais de 50 polos da UAB, em todas as regiões do país, do Rio Grande do Sul ao Amazonas. Essa distribuição normalmente ocorre em regiões que possuem baixa oferta de educação superior, particularmente em cursos de formação inicial de professores, o que ocasiona a falta de professores graduados e atuantes na educação básica. Desse modo, para suprir essa carência, são ofertados cursos de licenciatura em todas as regiões do país. Além da importância geográfica, o polo representa uma parcela da universidade na cidade do estudante, local onde ocorrem os encontros presenciais, as práticas laboratoriais, as avaliações presenciais ou, simplesmente, o acompanhamento e orientações para os estudos. Afim de aproximar a equipe pedagógica e os estudantes, são realizadas visitas periódicas aos polos, com a presença de coordenadores, docentes ou tutores. Esses encontros ocorrem ao menos uma vez a cada ciclo de ensino. Além das visitas pedagógicas, ocorrem também as visitas técnicas, com a presença do agente integrador de polos. Esses encontros têm o propósito de aproximar a universidade do polo, por meio do diálogo com o coordenador local, e de verificar se os requisitos para receber os cursos ofertados estão de acordo com as normativas legais. Legenda Adriana Zanotto